Tu precisa ter os dois, assim, por exemplo, pro teu negócio, é essencial que tu tenha o teu pessoal? Porque, eu vou te falar, o meu pessoal, ele é muito assim, eu não, a gente não alimenta, né? Eu e a Manu, a gente não é ativa nas redes sociais, nos nossos pessoais, e a gente não sente essa necessidade, tá? Então, assim, é bem... Tem gente que quer fazer do seu Instagram pessoal uma marca pessoal, e passar um conceito por ali, enfim, e daí quer ter um pouco mais de influência digital. Não é a nossa pegada, né? Não é a nossa pegada. Não, mas assim, tudo tu tem que pensar com estratégia, né? Se pra ti, tu vê que é uma V, que vai ter muito, vai ter resultado, e aí tu tem que pensar estrategicamente o que que tu quer mostrar da tua vida pessoal, o que que tu quer mostrar da tua profissional, porque talvez tu possa, na verdade, unir e fazer um só, e aí fazer aquela média que a gente passa pra vocês. Ah, 90% profissional, em um único perfil, 90% pessoal e 10%, 90% profissional e 10% pessoal, e aí tu pode unir isso. Só que quando eu acho, assim, eu concordo com isso, a gente sempre diz, né? 90% e 10% e une e tal, mas assim, aí tem que tomar bastante cuidado, porque a gente vê, assim, eu já vi pessoas que tem o Instagram pessoal junto com a marca, daí às vezes as pessoas marcam em coisas que não são legais, tem que ficar lá desmarcando. Outra coisa, tem, é, sei lá, um dia a pessoa se passa, enfim, posta alguma coisa num lugar que ela, sabe? Tipo, eu já vi coisas acontecerem na internet que eu não acho, que eu não acho tão legal. É, não, mas o que eu tô dizendo aqui, se ela quer, se ela acha que vincular com a marca dela pessoal é estratégia pro negócio dela, ela pode unir em um perfil e usar o, 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 essa dinâmica do 90 a 10, tá? Isso tudo bem. Agora, é, porque pessoas se conectam com pessoas, né? Tu estar ali faz sentido, então tudo bem. Agora, é, eu não vejo sentido de administrar dois perfis, o teu pessoal ou da tua marca, então teria que estar fazendo bem uma análise muito focada pro teu negócio, assim. Então é uma coisa bem específica, né? Mas, mas eu, assim, eu, que é o que a gente faz, a gente foca no da marca e o nosso pessoal é bem esquecido, não tá nem aí, porque ele não é estratégico pras vendas da Maria Cereja, não é nada. Eu tenho ali só pra ter as minhas besteiras mesmo.